Na quarta e última parte da exposição do texto Diferentes Olhares na Análise de Políticas Públicas, escrito pela professora Kátia Grisa, eu quero expor algumas características do modelo de análise chamado de redes de políticas públicas. A concepção, a abordagem das redes de políticas públicas se caracteriza pela associação, pela junção de vários atores, tanto públicos quanto privados, para a formulação e implementação de políticas públicas. E existem dois extremos no que diz respeito a categorizar as chamadas redes de políticas públicas, as redes temáticas e as comunidades de políticas públicas. No caso das redes temáticas, você tem uma quantidade, uma presença maior de atores, normalmente há mais conflito entre esses atores, estou me referindo às chamadas redes temáticas, e há mais discussão e há uma conduta também, digamos assim, menos hierarquizada e mais democrática. No caso das chamadas comunidades de políticas públicas, normalmente há uma organização mais hierarquizada entre os atores, menos conflitos e menos democracia, digamos assim. Então, um exemplo de redes temáticas são aquelas que normalmente envolvem sindicatos, movimentos sociais, universidades, e também, claro, alguns órgãos públicos, porque, como dissemos, as chamadas redes de políticas públicas envolvem atores públicos e atores da sociedade civil. Um exemplo de comunidades de políticas públicas são sempre, ou a gente pode usar como exemplo, as chamadas organizações do agronegócio, que envolvem poucas organizações, poucos atores, e há, de fato, a convergência em torno de poucos interesses, e normalmente as organizações do agronegócio, elas fecham, concordam com um determinado conjunto de interesses, digamos assim, bastante duros, né? Então, as redes ligadas, por exemplo, as chamadas redes temáticas ligadas à agricultura familiar, os representantes dos agricultores familiares, etc., são chamadas, então, de redes temáticas, porque tem uma organização mais fluida, mais democrática, menos hierarquizada, e as associações do agronegócio, normalmente, elas se organizam em comunidades de políticas públicas, ou seja, como já dito, são mais hierarquizadas, defende um conjunto duro de interesses. Um exemplo que a autora traz, né, das chamadas redes de políticas públicas, a gente encontra, de qualquer forma, na organização do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos. O PAA, na sua origem, ele envolveu uma série de órgãos públicos, né? Como, por exemplo, ele fez parte, né, das tratativas para criar o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o MESA. Atualmente, na verdade, já há algum tempo, o MESA se transformou no Ministério do Desenvolvimento Social, mas fez parte, também, das tratativas e do conselho, né, do grupo gestor, melhor dizendo, que criou o PAA. Também fez parte o Ministério da Fazenda, na época, o próprio Ministério da Agricultura, né? Fez parte, também, do GT, que criou o PAA, a CONAB, ou seja, a Companhia Nacional de Abastecimento. E fez parte, também, da Constituição do PAA, uma série de órgãos da chamada Sociedade Civil, como o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vários movimentos sociais, cooperativas, sindicatos, né? Então, o PAA tem essa característica, né, de ser um programa, né, formado por uma gama muito grande de atores que tinham, né, o interesse na Constituição de um programa desse tipo, né, voltado para a compra de alimentos da agricultura familiar, para, né, a organização de estoques de alimentos e para atender, também, instituições e também pessoas, né, em condições de vulnerabilidade alimentar. Então, tinha, pelo menos, ali, um interesse comum entre esses vários atores. Isso não quer dizer que não haja conflitos, né, entre esses atores, né, porque, apesar do interesse mais ou menos comum, né, também existem, numa rede de políticas públicas, divergências, conflitos, embora essa análise, né, de redes de políticas públicas nem sempre deixe, né, às claras os conflitos existentes. De qualquer forma, a Constituição do PAA, a gente vai falar do PAA mais para frente, né, como já dito, né, deixa claro como que uma política pública pode ser organizada por uma série de atores, tanto do governo, tanto atores governamentais, quanto envolver e, de fato, envolve atores da chamada sociedade civil. De qualquer forma, essa abordagem das redes de políticas públicas mostra o quê? Que o Estado não é o único ator envolvido com as políticas públicas, né, essa abordagem até fragmenta, né, o processo de formulação e implementação de políticas públicas, porque ela envolve, né, deixa claro o envolvimento de vários atores. E se trata aqui de um tipo de organização, de uma abordagem, né, essa abordagem das, em forma de redes de políticas públicas, que a gente chama de baixo para cima, né, É mais tradicional, na área de políticas públicas, uma, as abordagens de cima para baixo, ou seja, o Estado organiza, né, todo o processo aí de formulação e implementação de políticas públicas. No caso, essa abordagem, abordagem de redes de políticas públicas, ela enfatiza, né, uma concepção de formulação de políticas públicas de baixo para cima e não de cima para baixo, né, porque ela envolve uma série de atores que acabam possuindo uma autonomia relativa, né, digamos assim. Mas, e o que que a gente pode pensar, né, em relação a essa abordagem, né, a própria autora diz que a abordagem de redes contribui na análise de políticas públicas ao relativizar o papel do Estado. Então, aquilo que eu já tinha dito, né, e fragmentá-lo em diversos atores estatais. Então, aqui fica claro, né, que é uma abordagem, como já dito, de baixo para cima. Só que ela também possui alguns limites, né, e o limite principal, ou o perigo principal, está justamente nessa excessiva fragmentação. Então, muitas vezes, uma política pública pode envolver tantos atores que, não obstante eles terem um interesse comum, né, pode ficar claro também, pode vir à tona, né, outros interesses. Então, isso pode envolver, né, uma fragmentação excessiva, né, a ausência, já que o próprio Estado, a noção de Estado, se fragmenta, né, falta, muitas vezes, um ator para coordenar todos os processos. Então, a autora vai dizer, né, entre as várias limitações, ela vai dizer, há risco de excessiva particularização dos setores, negligenciando as interdependências. Então, o próprio caso do PAA, né, a força do PAA está justamente em ser, né, um programa que tem a participação de vários atores, e ele envolve, portanto, a CONAB, atualmente o Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, como foi colocado, atores da sociedade civil, né, ele tem o propósito de comprar alimentos da agricultura familiar, né, enviar esses alimentos, né, para órgãos institucionais, mas também tem o propósito, né, de promover uma política de formação de estoques. Então, tem várias ideias, na verdade, que aglutinam o PAA, mas o foco aqui está na presença de várias instituições, né, de vários órgãos e instituições, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Então, essa complexidade é, ao mesmo tempo, a força e a fraqueza do PAA, porque, às vezes, é difícil coordenar tantos órgãos, tantas instituições. Mas se trata também de uma abordagem muito importante, porque, entre outras coisas, aglutina, né, órgãos, instituições, tanto do Estado, tanto órgãos públicos, quanto da sociedade civil. Então, é um tipo de abordagem que nós chamamos de baixo para cima e não de cima para baixo. Um outro problema também é que se trata de uma abordagem que também não se aplica, né, à análise de todas as políticas públicas, né, então, ela só pode ser utilizada nessa situação, evidentemente, que você tem o envolvimento de vários órgãos, tanto do Estado, quanto da sociedade civil. Bom, essas são as abordagens, né, existem outras, mas a autora escolhe falar dessas abordagens que nós já expusemos, né, que, de fato, são as mais presentes na análise de políticas públicas. Então, na conclusão do texto, ela faz um resumo, né, ela vai dizer que cada abordagem enfatiza um elemento na análise de políticas públicas, então, só recapitulando, né, o chamado neomarxismo, ele enfatiza, né, a questão do próprio capitalismo, né, mostra como que quem dá as cartas na elaboração de políticas públicas é um chamado Estado capitalista, que está interessado em inserir todos, né, no próprio sistema capitalista. Para isso, ele elabora políticas públicas, né, especificamente para esse propósito, né, de desenvolvimento do sistema capitalista. no caso do neo-institucionalismo, né, o foco está nas instituições, né, então, é mostrado como que o Estado, né, e as suas instituições, eles atuam, né, com certa independência, né, então, a ideia de que as normas, as regras que importam, né, nessa abordagem, seja a do neo-institucionalismo da escolha racional, no histórico ou no sociológico, a ideia básica é a da presença, né, de instituições, pelo menos com uma autonomia relativa, né, em relação, por exemplo, à economia e outros setores. A abordagem cognitiva, também recapitulando, né, o mais importante, o fundamental, são as ideias, né, então, políticas públicas são, antes de tudo, ideias, né, depende de valores, de visões de mundo, de ideias propriamente ditas, então, é uma abordagem de origem francesa, mas também bastante utilizada e trabalha com todas as noções que nós vimos, né, de referencial global, de referencial setorial, mas tudo passa, né, pela questão das ideias, né, daí o nome da abordagem, abordagem cognitiva. As redes, né, elas, as redes de políticas públicas, elas são pautadas, né, pela ideia de interesses, né, então, os grupos, né, têm determinados interesses e, muitas vezes, esses interesses, eles terminam convergindo, né, e os grupos, é, terminam se associando, né, na defesa, na elaboração e na implementação de políticas públicas. Então, de qualquer forma, o que mais salta aos olhos na abordagem das redes é a questão, claro, de uma união, né, de atores públicos e da sociedade civil, mas em nome de determinados interesses, né, a autora vai dizer, né, evidentemente, que esses elementos se entrelaçam e se influenciam mutuamente nas políticas públicas, né, embora cada uma dessa abordagem, dessas abordagens, ela dá ênfase a um ou outro elemento, né, o desafio é construir uma abordagem que consiga dar conta, né, das políticas públicas como algo que depende, né, de certas condições econômicas, né, da atuação do Estado e das instituições, né, propriamente dito, depende também de ideias, né, é pautada também por ideias e que evidentemente também envolva interesse, né, então ainda estamos à busca, né, da abordagem que dê conta de todas essas variáveis, né, no entanto, ainda não temos essa abordagem, o importante também é, ao escolher um desses referenciais, né, deixe claro que está escolhendo um desses referenciais, mas não deixe de pensar também, né, de envolver o mínimo possível, né, as características, né, os elementos dos outros referenciais. Enfim, esse é o texto da professora Cátia Grisa, né, um texto que aborda principalmente essa questão dos referenciais, né, das abordagens teóricas para análise de políticas públicas e são referenciais que também são e podem ser utilizados na análise de políticas públicas, né, para o setor agrícola, evidentemente. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura